Beleza, vamos lá, um, dois, três e vai Seguinte galera, como tá todo mundo dando aí seu pitaco Eu resolvi também fazer meus dois centavinhos aqui de contribuição para essa história do Marcelo Crivella Pra quem não sabe, o pastor barra prefeito, ele prometeu algumas vantagens a outros pastores E nesse ponto em específico, não tem um grande problema nisso Tá, o problema é o seguinte, é ele se encontrar apenas com pastores E eu já vou explicar, tá, vamos só voltar um pouco Existe um outro problema também, que é a promessa das cirurgias eletivas, facilidades Isso também é um grande problema, beleza, isso, tá Mas vamos voltar agora para o encontro com os pastores Esse encontro não tem problema nenhum, beleza Vamos supor, o pessoal tá fazendo uma petição de impeachment a respeito disso Eu acredito que eles deveriam ter esperado um pouco, tá O que eles deveriam ter feito? Bem, beleza, o pastor barra prefeito se encontrou com pastores, beleza O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter pego todos, juntado uma galera lá, espírita, bandista, candomblé Essa galera, ele deveria juntar uma galera e marcar reuniões com o prefeito Caso o prefeito se negasse a encontrar alguma dessas entidades, né, que são sim representantes de setores da sociedade Caso ele se negasse, aí entrava com pedido de impeachment Caso ele não prometesse as mesmas coisas, por exemplo, não a parte da cirurgia eletiva, tá, essa parte não Exemplo, pontos de ônibus, lombadas, isso tudo ele poderia ter prometido Mas se ele promete para um, ele tem que prometer para todo mundo Então, em cada frente de centro de umbanda, ele ia ter que ter um ponto Ia ter que ter lombadas As facilidades para imposto, ele também deveria ter dado para todos Ubandistas, candomblesistas, os espíritas É esse o ponto, tá Então eu acredito que o próprio pessoal, ele meio que se adiantou Ele deveria, poderia ter formado mais provas E aí sim, o impeachment seria inegável Mas beleza galera, esses aí são meus dois centavinhos E eu gostaria muito de ver o Marcelo Crivella se reunindo com uma galera umbandista Cara, ia ser muito engraçado Bom, valeu, até a próxima e fui